Militares lotados na base comunitária móvel em Caratinga prestaram os primeiros socorros a um recém-nascido aí, ó. O caso foi registrado na tarde dessa segunda-feira. A equipe estava posicionada na praça central quando um veículo parou e uma mãe desceu com um bebê no colo pedindo por socorro. Imediatamente, a soldada Flávia pegou a criança e já iniciou os primeiros socorros, né? O bebê havia engasgado e não estava conseguindo respirar, né? Após as manobras, a criança voltou a respirar, graças a Deus, né? Ela e a mamãe foram levadas para a unidade de pronto atendimento para aquela pertinente avaliação médica, né? Depois o pequeno Arthur, a ele aí, de 27 dias, e a mãe e eles voltaram pra casa, né? É vida longa o Arthur, né? Um beijo no coração dele, da mamãe e da soldada aí. Parabéns pela brilhante atuação. E certamente vai vir aí uma nota meritória. Ah, com certeza o comando tem que dar uma nota meritória para a soldada aí, ó. Brilhou demais. Põe aplauso para ela aí, Gabigol. É, a gente não tem como conceder a nota meritória porque a gente não é instituição, né? Mas a gente pede, claro, claro. Tem gente aí do comando da polícia que vai fazer isso, com certeza. Não tem como comando da polícia que vai fazer isso.